Olá povo do YouTube, aqui é o Pedro Paleta do Futuro e dizer pra vocês que eu gravei o Me Corrija usando o microfone do celular que ficou meio ruim porque ele pegou um monte de barulho lá de fora mas eu quero deixar a minha resposta inicial a cada pergunta no vídeo, em vez de ficar respondendo de novo e de novo pra ter uma resposta diferente e melhor porque perde um pouco da ideia do vídeo então me desculpem pelo barulho, mas é o que eu posso fazer e agora, levo vocês ao Pedro Paleta do passado Olá povo do YouTube, o Me Corrija sumiu por mais de um ano mas não acabou, ele não morreu ele está de volta, como vocês podem ver no meu quadro vocês me perguntam alguma coisa eu respondo essa alguma coisa, sem pesquisar e vocês me corrigem nos comentários esse é o nome do vídeo então, temos que seguir as regras e eu desenhei aqui um macaco pra não deixar o espaço muito vazio as perguntas estão ali, no meu monitor Doni pergunta por que gostamos de sentir medo vendo filme ou jogando ou vendo livros de terror? porque isso libera alguma coisa no cérebro não sei se é endorfina se é serotonina se é sei lá o que é nina tem 30 mil substâncias mas a substância que te dá a sensação de emoção de adrenalina não sei é uma dessas aí mas essa sensação é boa pro seu cérebro então a gente acaba gostando disso eu não gosto de levar sustos mas tem gente que gosta angelo. pergunta qual é o sentido da vida? 42 otávio mede pergunta de onde você é? eu nasci no Rio de Janeiro tem intenções de fazer um remaster do meia... um re... tem intenções de fazer um remaster do meia vida? não tem coisa que a gente não mexe isso tá no passado foi feito em 2010 por um Pedro que nem existe mais a gente tem que aceitar que as coisas são o que são a nostalgia tá lá e não seria a mesma coisa se eu fizesse outro e finalmente por que qualias 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 são impossíveis de serem descritas linguisticamente? não sei eu não sei o que são qualias não sei se você ditou errado ou certo mas eu não posso pesquisar então é isso aí Vitor Nogueira pergunta quimicamente falando pra onde vai toda a energia desviada para o fio Terra? ela continua caminhando para sempre? ela simplesmente para na Terra? eu não sei dizer com certeza mas uma coisa que eu sei dizer por exemplo na corrente alternada é que os elétrons estão sempre indo e voltando dentro do fio de um lugar onde tem mais potencial para um lugar onde tem menos potencial e vice-versa nesse caso a energia não fica na Terra nem vai para a Terra ela fica indo e voltando no caso de uma corrente direta aí sim os elétrons estão saindo de um lugar e indo para o outro se eles vão para a Terra e ficam na Terra eu não sei mas é possível que eles saiam de um lugar de maior potencial a bateria por exemplo e vão para um lugar com menos potencial a Terra a fonte onde vem os elétrons oxida e a Terra reduz eu não lembro faz tempo que eu vi eletricidade Edgar Smith pergunta seria possível um objeto tridimensional ter três formas geométricas diferentes nas suas projeções um círculo um quadrado e um triângulo talvez eu vou tentar e a resposta ainda é talvez Mago dos Verbos pergunta paleta de onde veio a vida do espaço Guto PF pergunta em que categoria de memória entraria nossa lembrança de músicas porque diferente de filmes ou matérias escolares nós lembramos de letras e melodias com muito mais facilidade e por muito mais tempo hum é uma questão de 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 ser marcante sabe uma coisa uma coisa diferente do uma coisa repetição acho que repetição é o ponto chave você lembra da música porque ela a própria música é repetitiva dentro dela mesma e em cima disso você ouve a música várias vezes então você repete e repete e repete e fica acaba lembrando acaba martelando na sua cabeça aquela música e você não esquece ao contrário de matérias escolares por exemplo porque você vê uma vez na aula e não vê em casa ao contrário do que o professor manda você fazer e finalmente rioza akira pulpi pergunta em um mundo sem agricultura não haveriam cidades provavelmente e sem cidades não haveriam mendigos assim por definição mendigos passaram a existir a partir do momento que dinheiro existiu dinheiro eu não sei se existiria sem cidades mas é bem provável que não então eu diria que mendigos não existiriam sem cidades e é isso aí eu passei dei uma roladinha aqui no último me corrija 4 pra pegar perguntas respondi as que eu achei interessantes se eu pulei a sua ela pode não ser interessante ou eu simplesmente não vi um dos dois mas é isso aí pessoal se inscrevam no vídeo deem um like no canal e até a próxima e Dan E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.